Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 18 de outubro. Hoje faz uma semana que um forte temporal atingiu a cidade de São Paulo e deixou milhões de consumidores sem luz. A Enel, a empresa responsável pelo serviço elétrico na cidade, disse num primeiro momento que tinham sido 2 milhões de pessoas, mas ao longo dos dias mudou, falou em 3 milhões. A empresa demorou para devolver a luz para essas pessoas. Foi preciso primeiro, por exemplo, que o governo federal notificasse a empresa e cobrasse o restabelecimento da energia. Essa crise acontece em meio à disputa do segundo turno para prefeito da cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes tenta a reeleição e jogou a responsabilidade para o governo federal. Já o governo federal devolveu a batata quente, disse que o poder lá em São Paulo tem responsabilidade também. Mas, afinal, de quem é a culpa? A Enel tem agido corretamente com a população paulistana? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, aqui em Brasília também, o Vadir Damu, ele que é secretário nacional do consumidor. Então, ao senhor secretário, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bem. E para aqueles que nos acompanham nesse momento, eu deixo os recados tradicionais aqui do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse de fazer perguntas para o nosso convidado, hoje não será possível, já que é só uma entrevista gravada. Então, secretário, eu começaria por lhe perguntar o seguinte, como o senhor avaliaria o comportamento da empresa Enel? O senhor acha que ela agiu bem? Não é a primeira vez, tivemos um ano atrás aí também, um problema muito parecido. O que o senhor diria sobre a empresa, a conduta dela? Olha, André, desde que eu cheguei à secretaria, no início do ano passado, são inúmeras as reclamações contra essa empresa. E não é só em decorrência de episódios em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará, no Rio Grande do Sul. A Enel não vem prestando um bom serviço às populações às quais ela deveria prestar o bom serviço. E acho que tem uma questão, e eu sempre friso isso. Hoje, a Enel, nós vemos aí na chamada mídia corporativa, vemos lá na campanha eleitoral de São Paulo, vemos, enfim, os mais diversos setores transformaram a Enel numa espécie de genie. A Enel está apanhando de todo mundo. A Enel virou um consenso. Já, inclusive, diversos segmentos aí defendendo a caducidade do contrato de concessão. Só que se esperava o quê? Nós temos que remontar aos ídolos, particularmente para o governo Fernando Henrique Cardoso, com as campanhas de privatização. E eu me lembro, me lembro como se fosse ontem, essas campanhas tinham como mote a demonização do Estado, a demonização do serviço público. Criou-se, por meio de uma campanha publicitária, a ideia de que o que vem do Estado, o que é serviço público, é ruim, é ineficiente e é caro. E não é só esse serviço de concessão de energia elétrica, não. Diversos outros serviços que antes eram prestados pelo Estado, por empresas estatais e agora foram privatizados. É verdade isso? É verdade o que a campanha dizia? Agora teremos uma prestação de serviço de primeiro mundo, de excelência, com tarifas baixas? não é o que se vê e nunca se viu. Essas empresas vêm, não são, porque pelo menos, está bom, privatizou, embora eu considere a privatização da Letrobras uma espécie de crime de lesa pátria, privatizou, então vamos fazer um contrato de concessão sério, em que a empresa tem um mínimo de responsabilidade, um mínimo de atenção aos seres humanos que serão atendidos por ela. Não é o que se vê. Essas empresas pensam em lucro, pensam em dividendos, não investem, demitem mão de obra especializada, terceirizam, baixam seus custos, que são custos que na verdade deveriam ser traduzidos em investimentos e nós estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo. A empresa, ao explicar aí nos últimos dias o que causou concretamente a falta de energia para milhões de pessoas, a chuva foi um elemento dessa falta de energia. Ela apontou vendavais, apontou queda de árvores, mas o senhor diria que faltou, por exemplo, manutenção, a empresa em si independentemente de fatores climáticos. Também tem culpa nessa falta de energia que atingiu milhões de pessoas em São Paulo? Não é a primeira vez, não é? Você deve lembrar que em novembro do ano passado houve um evento climático similar que gerou uma paralisação de serviços de mais de uma semana. Milhares de pessoas ficaram sem luz, sem energia em casa, os prejuízos óbvios que isso causa. E agora acontece de novo. Naquela ocasião, nós instauramos processo administrativo contra a Enel, que já se concluiu aqui. Nós consideramos a empresa responsável pelos danos que causou. e aplicamos a multa máxima que nós podemos aplicar que é de 13 milhões de reais e aconteceu de novo. Mostra que não é evento climático severo, é o novo normal. Esses eventos eles tendem a ocorrer e isso vem sendo anunciado em escala planetária há anos. Então nós não aceitamos esse tipo de argumento, não aceitamos. que ele cause o dano ali naquele momento enquanto está ocorrendo o evento, enquanto tem um vendaval, enquanto tem a chuva catastrófica, está certo. Passou, tem que restabelecer o serviço imediatamente. Para você ter uma ideia, há países em que o prazo para restabelecer o Japão em um deles é de 10 minutos. Porque essas empresas que se apresentam depois de processos de privatização absolutamente fora de propósito. Tá bom, se apresentou é porque tem condições de cumprir o serviço de acordo com a tecnologia disponível no momento da celebração dos contratos. E não é o que se vê. O senhor mencionou aí o caso japonês de restabelecimento em 10 minutos. Aqui, a sua secretaria enviou durante a semana duas notificações para a Enel. Uma na segunda-feira dia 14 de outubro, outra na quarta-feira dia 16 de outubro. A empresa respondeu prontamente aquilo que a secretaria pedia, que era o restabelecimento imediato e também esclarecimento suficiente sobre quantas pessoas foram atingidas e providências adotadas. A resposta da empresa foi adequada ou não? E o que cabe fazer diante do que o senhor avalia ter sido a qualidade dessa resposta? Nós tivemos um prazer exíguo de 48 horas. A empresa pediu mais prazo. Nós dividimos, então, as exigências da notificação e demos um prazo de um dia pra que a empresa nos explique, nos informe quais são os canais de comunicação que ela disponibilizou para as pessoas, nos informe sobre o reestabelecimento da energia. Então, ela tem até o final do dia de hoje pra nos informar isso. E prorrogamos, demos mais cinco dias em relação aos outros itens que ela alegou que precisa reunir uma série de dados, precisa reunir documentos, precisa reunir informações, enfim. E nós pedimos sete dias, nós demos cinco dias. Não adianta também eu estar arrochando a empresa aqui com prazos exíguos porque ela pode judicializar alegando cerceamento ao direito de defesa. Então, objetivando a resposta, não há resposta ainda. Ela está dentro do prazo. Perfeito. E eu informo aqui pra quem nos assiste que quando o secretário entrevistado falou em hoje, hoje é quinta-feira 17 de outubro, o dia da gravação dessa entrevista. Secretário, justamente nessa quinta-feira 17 de outubro, a empresa deu uma entrevista coletiva pra dizer que não tinham sido dois milhões de afetados, mas sim três milhões de pessoas e que a energia já estava praticamente toda restabelecida, faltavam aí cerca de 30, 35 mil unidades pra voltar a ter energia. Mas eu queria lhe perguntar sobre o que o senhor falou a respeito do procedimento adotado no ano passado, um ano atrás, que gerou aí uma multa de 13 milhões de reais contra a empresa. Essa multa foi paga ou a empresa resolveu judicializar? Qual é a situação dessa multa? Ela recorreu, ela apresentou recurso. Eu ontem apreciei o recurso, já julguei o recurso improcedente. Ela não pagou ainda, o processo ainda está em tramitação. E nesse recurso ela diz o que em própria defesa? Basicamente foi força maior. E na sua rejeição do recurso o senhor contra-argumenta o que? Que não é força maior coisa nenhuma. Mantive a decisão que aplicou a multa numérico que não se trata de força maior. Se trata, reconhecemos que é um evento climático severo, reconhecemos, mas isso não justifica que a empresa não faça investimentos, que a empresa demita mão de obra qualificada, que a empresa não invista em tecnologias, que a empresa não invista em prevenção e se vier novamente com esse argumento vai ser a mesma coisa. Perfeito. Durante essa semana, naquela missão que foi, digamos assim, definida pelo governo federal no caso Enel, coube a sua secretaria também, segundo o ministro Alexandre Padilha, da articulação política do Palácio do Planalto, coube a sua secretaria também, avaliar se houve omissão dos poderes locais em São Paulo para que tenha ocorrido mais uma vez com a ENA o que a gente viu nos últimos dias. Esse é um tema importante, porque a gente está há dez dias de uma eleição em São Paulo, o prefeito que tenta reeleição tenta jogar a culpa para Brasília e Brasília que tem aí com o candidato Guilherme Bous apoiado pelo presidente Lula tenta apontar as responsabilidades locais por essa crise. O senhor diria o quê? É uma responsabilidade compartilhada? É uma responsabilidade mais local? O governo federal também tem culpa? O que o senhor diz sobre esse tema? Qualquer episódio que em tese tenha repercussão nacional e esteja afetando direitos dos consumidores em afronta ao código de defesa do consumidor nos obriga a primeiramente buscar informações. Então é quase que um é quase que um nariz de cera. As notificações iniciais vêm. O que aconteceu? Por que aconteceu? Quais são os dados que você tem para me apresentar? Então assim começa. Então nós estamos nessa fase procurando saber o que que hoje? Tá bom, teve uma chuva forte etc. Nós desde o episódio passado eu me lembro novembro do ano passado esse jogo de empurra já estava acontecendo porque a empresa reclama das árvores e de fato a árvore cai de cima da afiação acabou. corta a luz. Bom, a responsabilidade pela poda é da prefeitura mas nesse episódio de agora há uma informação que eu vi pela imprensa que há um convênio entre a Enel e a prefeitura no sentido da poda das árvores que a Enel ficaria responsável pela poda em determinados setores enfim então nós estamos buscando essa informação agora a prefeitura ela tem houve um episódio ano passado e ela tem responsabilidade na questão da poda das árvores e a poda das árvores não é simplesmente colocar alguns trabalhadores lá e cortar galho tem uma técnica tem um todo um procedimento que exige também mão de obra especializada essa mão de obra ela 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 existe ela foi demitida esse serviço foi terceirizado como é que é isso é tudo isso que nós queremos saber mas a prefeitura tem o seu quinhão de responsabilidade sim queria aproveitar a sua experiência ali também na vida pública na vida política você foi deputado federal pelo PT o senhor acha que esse episódio vai influenciar a eleição de daqui 10 dias eleição de segundo turno para o prefeito de São Paulo e por que? sim ou não e por que? um efeito positivo eu não sou eleitor em São Paulo e não acompanho o processo eleitoral em São Paulo eu vejo pela imprensa mas pela primeira vez o nível do debate se elevou porque o que estava acontecendo em São Paulo aliás não é só em São Paulo o nível do debate político no Brasil está muito rebaixado já há muito tempo de agora mas em São Paulo houve episódios de xingamento de cadeirada de acusações um apontando o dedo para o outro esse episódio ele obrigou os candidatos a pautar finalmente surgiu um debate que interessa a cidade entra em debate privatização São Paulo esse ano no primeiro semestre foi palco mais uma vez uma privatização que daqui a pouco vai começar da problema que é da Sabesp então entra em pauta a privatização de privatizar luz e água é algo que deve ser feito e a qualidade das empresas que se apresentaram e ganharam os contratos de concessão então a tragédia ela teve seu ponto positivo que é obrigou os candidatos a elevarem o nível do debate agora eu estou vendo lá no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul o que aconteceu esse ano foi dez vezes pior do que está acontecendo em São Paulo e parece que o prefeito continua à frente das pesquisas rapaz o voto eleitor hoje para mim é um mistério como é que pode eu fico aqui o sujeito é prefeito acontece a não ser que eu também não acompanho a eleição no Rio Grande do Sul a não ser que o prefeito de Porto Alegre esteja apresentando no programa eleitoral justificativas convincentes que o eximam de responsabilidade sobre o que aconteceu e em São Paulo o que nós vemos é exatamente por parte do prefeito é tentar empurrar a responsabilidade para outros atores é como se ele não fosse prefeito e tenta empurrar para o governo federal por exemplo e tem uma parte do que ele diz que é pertinente porque cabe ao governo federal através da ANEEL a Agência Nacional de Energia Elétrica fiscalizar a prestação de serviços por concessionárias do setor elétrico essa semana entre as medidas anunciadas pelo governo federal a partir desse episódio está a abertura de uma investigação preliminar pela Controladoria Geral da União sobre a ANEEL para apurar justamente responsabilidade de agente público na fiscalização ou não da ANEEL o senhor diria essa é uma decisão correta o que o senhor espera que vai sair dessa investigação sobre a ANEEL André o problema é que em cenários como esse são cenários em que as pessoas as primeiras pessoas não tem o cidadão médio ele não ele quer ter a vida dele bem vivida ele quer que os serviços sejam bem prestados ele não ele não ele não tem conhecimento dessas questões de quem é a competência para isso e quem é a competência para aquilo e esses momentos são aproveitados exatamente para criar confusão na cabeça das pessoas os processos de privatização levados a cabo no governo Fernando Henrique Cardoso em decorrência dos processos de privatização se criaram as agências reguladoras a ANEEL é uma delas então tem a ANS tem a ANAC tem uma série de agências reguladoras que foram criadas em decorrência desse desse processo irresponsável de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso e essas agências elas têm autonomia elas não pertencem ao governo tanto que a ANEEL soltou uma nota depois das críticas que o ministro o ministro Alexandre Silveira fez enfatizando a sua a sua a sua autonomia né o governo não tem gerência na condução dos trabalhos das agências reguladoras e isso acaba se tornando um problema como há um cenário extremo que é essa questão de São Paulo a controladoria resolveu abrir um procedimento para saber se a ANEEL adotou providências ao longo do tempo de fiscalização tendo a ANEEL como alvo diga-se a favor da ANEEL que ela aplicou uma multa contra a ANEEL de mais de quase 300 milhões de reais e o judiciário suspendeu a aplicação na multa isso é pouco né é pouco divulgado agora eu considero de fato as agências reguladoras deixam muito a desejar quando se trata dos direitos dos cidadãos direitos dos consumidores deixam muito a desejar você pega aí a ANS em relação ao plano de saúde a ANAC em relação a aviação civil a ANEEL todo mundo se queixa e a queixa ela tem um diapasão comum a queixa das pessoas poxa essas agências olham mais para o mercado do que para os consumidores então isso é algo que precisa de fato ser visto o que a secretaria do senhor que é a secretaria de defesa do consumidor pode fazer nesse tema tem planejado tem pensado enfim como defender o consumidor dessas agências capturadas pelos interesses econômicos André muito pouca coisa uma decisão nossa pode ser revista pela agência que trata daquele tema eu posso aplicar uma multa em tese contra um plano de saúde a ANS pode anular essa multa então nisso a gente pode pôr o que nós fazemos é enfim houve lesão a direitos dos consumidores é adotar os procedimentos que a ordem jurídica prevê processo administrativo sancionador se chegar à conclusão de que a empresa ABCOD é responsável aplicar uma multa contra ela já houve aí na sua gestão na Secretaria Nacional do Consumidor algum episódio desse tipo a secretaria aplicou uma multa e o órgão regulador daquele setor anulou a multa? não nunca houve não o senhor acha que deveria haver uma mudança na legislação brasileira sobre o desenho e a forma de atuação das agências existe algum tipo de estudo no governo federal sobre esse assunto? no âmbito da AGU da Advocacia Geral da União está sendo debatido o presidente se pronunciou aí nesses dias defendendo a ideia de que os mandatos dos diretores de agência deveriam coincidir com os mandatos dos presidentes da república terminou o mandato de um terminou o mandato dos outros agora eu acho que não é só isso por exemplo as diretorias são loteadas o Senado tem um percentual de indicações para cada agência os mandatos dos diretores das agências eles não coincidem então o mandato do diretor presidente por exemplo termina sei lá termina em abril o do outro diretor só termina no ano que vem o do outro só essas diretorias elas eles não se conhecem eles pode haver ali diretores que tem uma linha de pensamento absolutamente contrária a minha que sou o presidente da agência alguns veem nisso democracia eu sinceramente eu vejo nisso ineficiência eu acho eu essas agências elas foram criadas o que na década de 90 está na hora de debater novamente essas agências está na hora tem que aperfeiçoar isso aí a vida está mostrando que há um um sentimento generalizado de que elas não prestam um bom serviço o senhor mencionou aí que o senado tem cotas de indicados nas agências eu aproveito para explicar aqui rapidamente para quem nos assiste que os diretores indicados pelo governo federal para as agências reguladoras precisam de aprovação do senado e é nesse momento aí que o senado se aproveita desse poder para poder digamos barganhar a sua própria cota dentro das agências é secretário o senhor mencionou aí um certo momento da entrevista que considera a privatização da Eletrobras um crime de lesa pátria o governo Lula no início do ano passado através da AGU entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para não reverter a privatização em si mas para conseguir ter mais voz e voto dentro da empresa já temos aí um ano e meio pelo menos que essa ação corre no Supremo o senhor tem alguma informação sobre o destino desse caso aí nós vamos ter um desfecho ou não vamos ainda no governo Lula o senhor que pode responder a isso é o Supremo Tribunal Federal qual é a questão aí a União Federal no processo de privatização ficou ela é detentora de 43% das ações da empresa privatizada da Eletrobras agora na composição do Conselho de Administração que é o conselho que delibera que toma as deliberações na empresa a União tem 10% isso é um absurdo isso é um completo absurdo por isso que eu digo que é crime é inaceitável só para lembrar no apagão lá do Amapá vocês devem estar lembrados o Amapá ficou dias e dias sem quem resolveu? a Eletronorte subsidiária da Eletrobras quando a Eletronorte assumiu assumiu o episódio assumiu a condução resolveu eu não estou dizendo aqui que necessariamente o que é privado é ruim com a lógica inversa mas há serviços que não podem ser privatizados inclusive há uma tendência mundial diversos países que privatizaram a ONG e luz estão reestatizando e o Brasil foi na direção contrária como é que água e luz podem ficar a critério de busca de lucros não pode não pode aproveitar aí essa sua resposta para mais uma vez fazer uma pergunta com base que pressupõe essa sua atuação na vida pública o senhor deputado federal já mencionei isso aqui por que o Brasil vai na contramão do mundo? por que aqui no Brasil o neoliberalismo e a visão privatizante das coisas avançam? Olha André aí é a questão da rotatividade aí do poder e porque quando isso avançou substancialmente no período de Fernando Henrique Cardoso que deixou pouca coisa para ser privatizado o que nós teríamos aí de importante ainda Petrobras Caixa Econômica Federal Banco do Brasil isso foi retomado essa agenda foi retomada no governo passado mas era um governo tão caótico tão fora de propósito o governo Bolsonaro que isso acabou não agora eu não tenho a menor dúvida se o presidente Lula tivesse perdido a eleição isso aí estava tudo privatizado Banco do Brasil Petrobras Caixa Econômica etc bom isso é o que deveria ser política de Estado aqui é política de governo perfeito outra outra avaliação sua aí também como um olhar político as eleições municipais em seu primeiro turno elas mostraram no geral aí um predomínio da direita seja a direita escancarada seja a direita que se disfarça de centrão e isso apesar de um ano e meio já de governo Lula o senhor já disse num determinado homem na entrevista que não entende hoje em dia a cabeça do brasileiro mas gostaria de perguntar assim mesmo o que o senhor acha que explica esse resultado da eleição municipal no primeiro turno isso aí daria aqui várias várias entrevistas é por exemplo a esquerda e particularmente o PT teve um entendimento de que não deveria disputar a eleição em diversas capitais diversas cidades e deveria apoiar candidatos de outros partidos é o fato de o governo do presidente Lula ser um governo de frente ampla e diversos candidatos e frente ampla e diversos partidos de direita o único partido de esquerda que existe nessa frente ampla é o PT então isso obviamente isso traz reflexo traz reflexo então isso é algo que vai que vai ter que ser estudado enfim vai ter que ser debatido em âmbito no âmbito adequado no âmbito dos partidos particularmente do PT essa questão eu acho muito complicado de fato muito complicado com o resultado que acabou mostrando o predomínio da direita nesse processo eleitoral o senhor que tem o senhor que é advogado e também para ficar nessa seara aí política mas também um aspecto do direito o Brasil não tem uma lei que regulamente as redes sociais uma lei que tente combater fake news e essa e uma proposta quanto a isso já está há anos em tramitação no Congresso Nacional e eu falo de redes sociais e fake news porque são instrumentos que tem sido muito utilizados pela direita aí para se fortalecer conquistar votos o senhor tem esperança de que o Congresso algum dia aprovará uma lei das fake news o que impede essa aprovação é o lobby puro e simples das grandes big techs que se unem com a extrema direita que não quer regulamentação nenhuma olha André parte da resposta está contida na tua pergunta e isso também é um fenômeno mundial a extrema direita ela se abrigou nessas redes nessas empresas de big tech nas plataformas digitais mas big techs abrigam o crime organizado e a extrema direita é o crime organizado aqui no Brasil eu não estou falando aqui de de projetos não estou falando aqui de opiniões diversas por exemplo na França onde tem uma extrema direita forte ali é um debate de ideias há um debate de ideias aqui é desinformação programada aqui é um cenário de golpe dos mais diversos contra as pessoas que vai desde cartão de crédito a informar que a vacina então a vacina vira jacaré e essas empresas as big techs elas sequer aplicam seus termos de uso na União Europeia eles já foram enquadrados e nós temos que fazer a mesma coisa aqui eu diria que essa capacidade de mobilização da extrema direita ela acontece por conta exatamente das big techs em curto prazo esse congresso não vai regular daqui a alguns dias precisamente em 5 de novembro teremos eleição para presidente nos Estados Unidos e Donald Trump pelas pesquisas tem chance de se eleger também o que o senhor imagina que será para a direita extrema direita brasileira para esse tema regulamentação das big techs uma eventual vitória de Trump lá nos Estados Unidos vai ser um retrocesso sem sobra de dúvida Trump hoje é o grande farol até pelo poder dos Estados Unidos da extrema direita sem sombra de dúvida a vitória dele nesse aspecto vai ser um retrocesso sem sombra de dúvida agora eu só acho que o governo aqui nós não devemos ficar esperando o congresso eu defendo que nós devemos alinhavar aí uma série de questões que não impliquem em ter que mudar a lei e que se transforme num decreto que o presidente Lula possa assinar porque se a gente ficar de braços cruzados se a gente ficar de braços cruzados esperando a regulação pelo congresso nós vamos ficar de braços cruzados interessante essa ideia pra mim é uma novidade o que que poderia ser feito por decreto secretário isso essa é a complexidade da questão sentar pra ver não essa questão aqui só por lei não essa questão aqui dá pra ser por decreto isso não é um trabalho fácil estou aqui externando a você uma ideia geral a partir de um ponto de vista de que embora reconhecer que o congresso não vá legislar porque não quer é correto a vida está mostrando isso mas isso não nos exime de agir a gente não pode simplesmente constatar ainda que constate corretamente e deixa pra lá a vida está mostrando o 8 de janeiro está aí pra mostrar o papel o papel deletério que as big techs com a sua omissão e aí não é questão ideológica das big techs não é dinheiro que esses anúncios falsos tudo é pago é monetizado elas lucram com isso a extrema direita dá lucro para as big techs perfeito e pra voltar ao assunto original da nossa entrevista a gente já se encaminha pro final dela aqui secretário o tema original da entrevista é o caso Enel em São Paulo a Enel terá sua concessão para atuar no serviço elétrico em São Paulo encerrada em 2028 e o processo de renovação dessa concessão como um de outras empresas concessionárias é algo que já tem sido discutido dentro do governo federal o senhor acha que a Enel merece continuar concessionária e uma pergunta complementar a essa eu imagino que se não só no setor elétrico mas em qualquer outro setor em que haja concessão pública se o governo decidisse não renovar essa concessão veríamos um vendaval um quebra-pau no judiciário enfim o senhor concorda com a sua avaliação e de novo o senhor acha que a Enel merece renovar a sua concessão e aí é uma opinião minha eu acho que não merece agora vamos lá aí agora nesse momento fica caçada a concessão quem que vai entrar no lugar da Enel o que que eu defendo intervenção administrativa num primeiro momento isso é a medida que está prevista exclusiva na lei no código de defesa do consumidor na lei né há elementos suficientes pra que a Enel do meu ponto de vista eu já cheguei publicamente então não tem nenhum problema em falar isso aqui com vocês que a Enel é intervenha administrativamente na na Enel ponha a ordem na casa trate prioritariamente do ressarcimento aos consumidores reveja inclusive a Enel é uma norma regulatória que expurga esses prejuízos quando se trata de emergência climática isso é uma regulamentação absolutamente equivocada enfim dê um freio de arrumação até que se trate com mais calma a substituição da Enel por outra empresa secretário o senhor pode explicar para quem nos assiste o que seria uma intervenção administrativa seria aí uma espécie de estatização temporária então vamos lá o que a anel é agência reguladora a ela cabe fiscalizar sancionar ela pode até caçar a concessão da 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 Enel então quem pode o mais pode o menos eu acho que caçar a concessão em curtíssimo prazo isso vai gerar problemas porque quem é que vai assumir o lugar da Enel assim e é um processo o processo de caducidade ele leva algum tempo então por que não intervenção administrativa seria uma estatização temporária uma espécie de estatização temporária seria qual é o problema seria a Enel tem um corpo técnico excelente aliás as agências em linha geral tem um corpo técnico excelente problema que muitas vezes esse corpo técnico não é prestigiado mas tem corpos técnicos excelentes e a Enel temporariamente assumiria a administração da da Enel para pôr ordem na casa já apontar determinadas medidas que vão ter que se adotar dali pra frente inclusive pela próxima empresa enfim mas isso é uma ideia minha aqui eu defendo perfeito secretário então com essa sua resposta gostaria de encerrar nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido o nosso pedido muito obrigado foi um prazer recebê-lo aqui sua disposição o prazer é meu e para aqueles que nos assistiram eu vou renovar os recados do início dessa transmissão se você ainda não é inscrito no canal de carta capital no youtube inscreva-se agora clique aí no botão curta, comente compartilhe nossos vídeos se você gosta do nosso jornalismo mas ainda não é um assinante da carta torne-se um agora também entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura bom, então é isso eu fico por aqui grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Paulo e se inscreva no canal